Você já imaginou uma empresa que abre o microcomputador quando você compra, você vê realmente o que você está levando? Tecnofonte faz isso. Vamos mostrar? Olha só, eles abrem e você olha realmente o que você está levando. Essa é a diferença, essa é a qualidade, a confiança que você precisa ter na hora de comprar do seu micro. Enquanto a gente fala um pouquinho da Tecnofonte, da assistência técnica, as imagens estão aí para que você possa conferir. Olha, você comprou seu microcomputador aqui, deu um defeito de fabricação. Quanto tempo eu tenho para reclamar e vocês trocarem? Em até 15 dias, em 24 horas após, você pode vir buscar o seu lucro. E olha só, passando os 15 dias, em até 24 horas eles vão arrumar para você. Você traz o microcomputador, eles vão dar esse suporte para você. Empresário, fala, poxa, eu gostaria de um profissional altamente qualificado para vir a minha empresa, né? Para me dar suporte, para ver o que realmente eu preciso, preciso montar uma rede. Eles oferecem isso para você também. E por uma pequena taxa mensal, eles oferecem o suporte de manutenção para você. Quer dizer, tudo o que você procura, né? Comprar de uma empresa que te dá garantia, confiança, qualidade e preço bom para você também consumidor final. E a gente já começa passando a primeira promoção dessa semana, que é o Intel Pentium 3800 MHz. Qual a configuração, William? 128 de memória, HD de 20, monitor de 15, LG, DVD de 12, placa de som criativa de 128 bits, webcam criativa, Windows ME. R$ 2.640,00 em duas vezes sem juros ou então 18 parcelas, zero de entrada, sendo a primeira para março, 18 parcelas de R$ 205,60. Você viu, vai completinho e você ainda leva de presente aqui o estabilizador e o microfone que não está aí, mas tem o microfone de presente para você. Estabilizador mais o microfone. E agora a gente vai falar de uma outra promoção que é um AMD K6 II 500 MHz, né? Com 64 MB de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas, CD-RUN de 56 velocidades, placa de som 16 bits, fax mode em 56, drive de 1.44, caixas acústicas, gabinete, AT, teclado e mouse. Por R$ 1.280,00, ou então eles podem facilitar em até 18 vezes sem entrada, 18 parcelas de R$ 100,00, sendo que a primeira para março. Agora, você fala assim, ah, eu gostei desse micro, só que eu quero o mesmo equipamento com o kit translúcido verde ou azul. Olha só, com monitor de 15 polegadas, eu pago mais quanto para ter assim? Mais R$ 200,00. E o brinde, estabilizador e microfone aí para você. Eles estão de segunda a sexta, às 8h30, às 18h30, sábado, às 9h16, rua Professor José Azevedo Minhoto, 387, bairro quilômetro 18, telefone, William, tá aqui ó, tá aqui em cima, 3684055VIA. Tecnofonte, vem pra cá.